Uma vez você falou Que era meu o seu amor E ninguém ia separar Você de mim Agora você vem dizendo Adeus O que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Todo amor que eu guardei A você eu entreguei Eu não suporto tanta dor Tanto sofrer Agora você vem dizendo Adeus O que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Toda ternura Que eu lhe dei Ninguém no mundo Ninguém no mundo Já não suporta mais E sofrer E sofrer Ingratidão Agora você vem dizendo Vem dizendo Vem dizendo Adeus Que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Agora você vem Agora você vem dizendo 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 Adeus O que foi que eu fiz Pra que você me trate assim Pra que você me trate assim